O que trança na cabeça dessa beldade negra Filho traz seu retrato de uma deusa ginga Giga o corpo sem defeito, com direito, só pra mostrar quem é Herdeira dos deuses, da soberania africana É filha disso, alemão, no barco só navega Carente de um terreiro é cru, foi namorada de Xangô E se desentendeu com o chão Agora é mulher fiel, é a dona do Alcã Do ferro azulado, do rei do Alcã Giga o Inscreva-se Dessa lata de letra Vim o R no retrato De um adeus a ginga Giga o corpo sim defeito Com direitos só pra mostrar quem é Herderá dos deuses Da soberania É filha de São Paulo No barco só navega Carinha de um berrego Foi namorada de Xandor E se desentendeu com o chão Agora é mulher fiel É a dona do aflão Do ferro azulado Do rei e ao povo É a dona do aflão Do rei e ao povo É a dona do aflão A CIDADE NO BRASIL